Vou me parar Olha a lua mansa, o sirena Alguma chance, meu cariado Me de noite, levo a chanta, meu filho Vou não passar, levo a ser espacido Por onde eu vou, quero te ser roubada Já me deixarei na cordão, já me deixarei Já me deixarei na minha caminhar Só consigo onde vou chegar Por onde eu vou, quero ser seu par Olhei de volta, eu sei Dançar da volta, eu sei Cansei de ser sozinho Vou ganhar, peço encantado, sei Meu namorado é rei Nas pernas do caminho Hoje é bem Eu passo na estrada, só posso andar Tenho a minha amada, me acompanhar Meu olhar em festa, se vejo feliz Eu passo na estrada, se vejo feliz Por onde eu vou, quero ser seu par Já me deixarei na cordão, já me deixarei Nunca, já me deixarei na minha caminhar Só a dor em cima, se pode chegar Por onde eu vou, quero ser seu par E o norte do mundo quer ser seu pai Gostaria que você apresentasse essa galera toda aí que está contigo Com o maior prazer Nós temos aqui o baterista Nós temos o nosso tecladista Qual o nome do baterista? O nome do baterista? Alessandro Nós temos o neto no teclado É o menino mais resonho Ele mora em Correias, uma grande terra Ficou ali atrás o nosso baixista Neuri Nós temos aqui o nosso guitarrista Que é um dos mais velhos do conjunto Nós temos o Neivaldo Ele não gostou muito não, do mais velho ele assustou Baterista também, cruner O Dil E o meu filho aqui Que hoje também é cruner O Claudinei Então é uma família aí na música Realmente isso é uma família Agora eu vou conversar com o seu filho ali Vou dar uma passada rapidinha na galera Quero agradecer a sua participação aqui no programa Fácil Imagens E agradecer também pelo Pássaro de Prato Estar presente aqui em nossa cidade Muito obrigado Vocês estão de parabéns em Trerris Porque Petrópolis falta isso Falta hoje isso E que vocês têm demais Apresentar as coisas que a gente pode fazer Do melhor possível Muito obrigado Vou conversar aqui qual o nome? Claudinei Claudinei Aqui tem um Claudinei que é a potência do forró Tu é chegado a um forró também? Não, a gente toca forró também Mas tem outras coisinhas aí Agora como é que é você envolver com essa galera aí do Pássaro Seu pai apresentando, falando que você gosta também Ah, é um prazer Aqui a gente não faz... Viver de música assim é entre aspas E aqui a gente gosta mesmo dessa baguncinha organizada que a gente faz Conviver, fazer amizades, fazer novos amigos É o que importa aqui na banda É muito legal Muito obrigado pela participação aqui no Fatos e Imagens É um prazer estar aqui participando dessa festa Bom, vamos conversar agora com o Batista Aqui é da velha guarda também, Marcinho Qual o nome? Jurandir Jurandir Você está parecendo o Jurandir da Mangueira Compositor famoso Daquele bigode branco Tradicional Como é que é participar com essa galera aí do Pássaro de Prata? É, nós formamos uma família, entendeu? Todos nós aqui Esse aqui é novo no conjunto O outro é novo O mais antigo é nós dois aqui Mas nós estudamos super bem Entendeu? E tocando é uma família mesmo Depois sobe no palco Você reúne uma família mesmo Eu conheço um barco Eu conheço um barco Eu conheço um barco Esquecer de noite e vontade E sentar sem receber É só você, é só você. É só você, é só você. É só você, é só você. É só você. É só você, é só você. É só você, é só você. É muito bom. Não tem nada a reclamar, é só agradecer, só estar participando. Você está há quanto tempo no conjunto? Tem uns seis ou sete meses que eu estou na banda, mas eu estou gostando desse tempo todo que eu estou participando. Eu espero ficar bastante tempo. É só você, é só você. É complicado, mas estamos aí, estamos fazendo aquilo que gostamos e isso nos traz felicidade. O que eu acho que o mais importante na vida é sermos felizes. Qual a sua função na banda? Eu sou baixista da banda. Baixista? É. Valeu, muito obrigado pela participação e sucesso. Obrigado, obrigado. Valeu. É o programa Fatos e Imagens na posse do CDL de Três Rios. É, meu amigo, com o conjunto, Pássaro de Prata. O povo come ninguém vê. Assistimos o segundo bloco do programa Fatos e Imagens, direto do Clube Atlético Entre Rios, na posse da nova diretoria da CDL de Três Rios. Daqui o meu abraço a todos que participaram. Eu quero daqui mandar um abraço também para a dona Alzira, lá em Vila Isabel. Alô, dona Alzira ali perto do SASE. Está sempre ligada, curtindo o nosso programa. O meu muito obrigado. Vamos a um bloco de comercial e retornamos já já. Fatos e Imagens Oferecimento Constril Tubos e conexões Material elétrico e ferramentas Edifício Neves Vila Isabel Bramil Supermercados O ano novo como você nunca viu Farmácia Nazaré A primeira do bairro da Vila Isabel A farmácia do Serginho e do Márcio Hotel Olivier A extensão do seu lar Próximo à escola municipal Walter Franklin Versátil Modas Masculino, feminino e acessórios Em frente ao estacionamento do supermercado Bramil Abrafer Tintas e materiais de construção Avenida Condessa do Rio Novo Em frente ao Camelódromo Voltamos com o terceiro bloco do programa Fatos e Imagens Abraçando a grande audiência aqui no centro da cidade Nos bairros Aquele abraço a você, meu amigo aí do polícia Está sempre ligado com a gente O meu muito obrigado a você Ao dois, né? Só fala ao dois O pessoal está sabendo lá no bairro de Vila Isabel Meu muito obrigado também A você em Paraíba do Sul Nos bairros sul-paraibanos A todos que estão sempre assistindo Fatos e Imagens Este programa que vai ao ar todas as segundas-feiras Às 19 horas e 30 minutos Às quartas-feiras, às 13 horas Aos sábados, às 22 e aos domingos Após as 23 horas Eu quero dizer também Que o Fatos e Imagens é um oferecimento De supermercados Bramil Há 41 anos pensando em você O Bramil é nosso O Bramil é aqui da nossa terra Supermercados Bramil no centro da cidade Na Praça da Autonomia e Condessa do Rio Novo No bairro de Vila Isabel Na Rua Padre Solano Meu abraço a todos os diretores, fregueses e amigos Do supermercados Bramil 41 anos pensando em você Estamos registrando a posse da nova diretoria da CDL De Tresios, direto do Caia Alex, põe na tela Música 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 Música